Vai para a segunda, né? Ó Ó Olha aqui Outro resultado aí, ó Essa sequência aqui, ó Limite Da exponencial Limite Com N tendendo a mais infinito Da exponencial De N sobre N2 mais 1 Ó A exponencial Isso aqui é uma sequência, ó Uma sequência N natural Isso aqui é uma sequência A exponencial composta com essa sequência Exponencial contínua Em toda reta N sobre N2 mais 1 Tem limite zero Então o limite disso aqui É a exponencial Do limite Com N tendendo a mais infinito De N sobre N2 mais 1 Ou seja Isso aqui dá elevado a zero Que dão Tá? Ou seja, essa sequência aqui tem limite Que é Então tá aí muito útil Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Não É porque eu esqueci de sincronizar Mas elas estão no Dropbox, né? Tá Agora vamos às propriedades operatórias do limite Que requerem a definição de operações com sequências Ó Sequências São funções Como você tem adição de funções Você tem adição de sequências Você tem produto de funções Você tem produto de sequências Você tem quociente de sequências Você tem É O inverso multiplicativo de uma sequência Que vem antes do quociente, tá? Só que Tem que ter até um cuidadozinho diferente No quociente de sequências Vamos ver isso Primeira definição Eu vou dar de Procurar Vou colocar isso aqui de forma Suscita Casguei com água Como Definição Ó Ó A soma A soma Das Sequências Xn Isso aqui eu tô falando de forma genérica N maior igual a K1 I Yn N maior igual a K2 É dada por Então quem é a soma Xn N maior igual a K1 Essa sequência Somada com a sequência Yn N maior igual a K2 Quem é? É a sequência Zn N maior que igual a K2 Onde Tá? Eu posso até botar aqui Vou até botar direto assim Pra você É a seguinte sequência É a sequência Coisas de entrada São o que? Xn mais Yn N maior igual a K3 Onde Quem é o K3? O K3 É o máximo É o maior Entre os números K1 e K2 Concordam comigo? Pra eu fazer Pra eu fazer Essa soma aqui Tem que existir O Xn Tem que existir O Yn Ou seja Eu tenho que estar No domínio da primeira sequência E no domínio da segunda Então o N Tem que ser maior que Ou igual a K1 e K2 Daí Daí sai Seguinte coisa Tá? Se você soma N Se você soma Se você soma Essa sequência aqui 1 sobre N Menos 2 Aqui é N Maior igual a 3 Nessa sequência É pra N Maior que é igual a 3 Mais O que? 1 sobre N Que é N maior que é igual a 1 Isso é a sequência aqui 1 sobre N menos 2 Mais 1 sobre N E é verdade Que aqui O N tem que ser maior Que é igual a 3 Você tem que ter esse cuidado Tá? Na soma Começa Do maior Dos índices iniciais Tá? E tem uma proposição E tem uma proposição Evidente Tem uma proposição É a primeira Propriedade operatória Do limite de sequência Que diz o seguinte Se L É o limite De XN Com N tendendo a mais infinito E M E M É o limite Da sequência YN Com N tendendo a mais infinito Então O L É o limite Com N tendendo a mais infinito Com N tendendo a mais infinito De XN Mais Y Tá? Limite da soma É a soma dos Limites Tá bom? Limite da soma de sequência Desculpe Então L mais M É Limite Limite da soma É a soma dos Limites Tá? É Tá? Não É É É É Cuidado Porque É É É É o limite No infinito Tá? É como se fosse Limite no infinito Tá bom? Limite de sequência É um pouquinho diferente Porque não é o limite De funções É o limite No infinito Tá? O limite no infinito E o domínio é discreto O domínio da sequência É um subconjunto Em NK dos naturais Então tem que ter Esse cuidado aí Tá? Definição O produto O produto O produto De lambda real Pela sequencial Pela sequência Vezes XN Vezes XN Isso tudo Tudo são definições Não são propriedades Tá certo? Isso são definições Tá bom? Tá? Tá? Então daí Você tem Duas vezes A sequência A sequência Sobre N Mais 1 N maior que N maior que É 0 Uma trivialidade Besteira Tá? Mas isso aqui É por definição E você tem A proposição Que se demonstra Tá certo? Usando Proposição É Se lambda É um número real Se lambda É um número real E L É o limite De XN Com N Tz na mais infinito Então Lambda L Lambda vezes L É o limite Com N Tz na mais infinito De lambda Vezes XN Tá? Propriedade operatória Sequência Outra definição 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 É O produto Das sequências Onde você tem Duas sequências Você pode fazer O produto Delas Que é O Produto Das Sequências XN N maior que Igual a K E YN N maior Igual a K É dado Por Quem é o produto De duas sequências Lembrando Isso é uma definição N maior Igual a K 1 N maior Igual a K 2 Ok? Essa sequência Vezes Essa É por definição A sequência XN Vezes YN N Maior Igual a K 3 Onde De novo É como na adição Quem é o K 3 É o maior Entre o K 1 E o K 2 Tá? Tá bom? Então Daí Daí Observe Daí Daí Sequência 1 sobre N Menos 1 N maior Que Igual a 2 Vezes A sequência 1 sobre N Menos 3 N Maior Igual a 4 Quem é? É a sequência 1 sobre Aí vai ficar N2 Né? O produto Né? O produto Dos 2 Vai ficar N2 Menos 4N Mais 3 E aqui N maior Igual a 4 Tá? E Cuidado Aqui Ó A sequência 1 sobre N N Maior Igual A 1 Né? Vezes a sequência Formada Por N2 N Maior Que Igual A 0 Quem é? É a sequência N N Maior Que Igual a 1 Muito Embora Isso aqui Está definido Para N Igual a 0 Mas essa sequência Foi obtida Como produto Dessas duas Então Começa Do N Igual a 1 Entendido? Não olhe Para cá Nesse caso Nesse contexto Não olhe Para cá Para estabelecer O domínio Tá? É Tem algo Que você deve Observar Eu vou colocar Embora tenha Espaço Ali Mas Assim Proposição Proposição Né? Se É É o limite Da sequência X, N E M É o limite Da sequência Y, N Então L Vezes M É o limite Do produto Das duas sequências Ou seja O limite Do produto É o produto Dos Limites Tá? É o produto Dos limites Agora Observem Aqui Ó Nós estamos Trabalhando Com sequências Uma sequência Por definição É uma função Cujo domínio É um conjunto NK NK É um conjunto De inteiros Contíguos Tá? Ainda até K K mais 1 K mais 2 Não tem Perda de informação No conjunto Então observe Olha Ei Quanto tempo Ainda dá? Ah 16 minutos Pronto Está no segundo Né? Ainda Né? Definição Ó Definição Aí Olha Olha o cuidado Aqui Tem uma restrição Aqui Importante Ó Seja XN N maior Igual A K Uma Sequência Tal que Um conjunto Conjunto Dos N Pertencente Ao NK O conjunto Dos N Pertencente Ao NK Tal que O XN É 0 Esse conjunto É finito Conjunto É finito Ou seja A sequência O que é que está dizendo? Está dizendo que a sequência É nula No máximo Uma quantidade Finita De termos Ou No máximo Uma quantidade Finita De índices Ou seja Esse conjunto Aqui É um conjunto Por hipótese Finito É uma sequência Tal que Esse conjunto É um conjunto Finito É um conjunto De números Naturais Que é finito E todo Conjunto Finito De números Naturais Possui o máximo Claro que Possui o mínimo A novidade É todo Conjunto De números Naturais Finito Possui O maior Elemento Possui o máximo E isso aí Me permite Essa situação Aqui Me permite Definir O inverso Multiplicativo De XN O Inverso Tá O inverso Multiplicativo De Da sequência XN É dado por O inverso Da sequência XN O inverso Da sequência XN É a sequência 1 sobre XN N N N Maior Igual A K1 Onde Quem é O K Primeiro você tem O M O M É o máximo Desse conjunto O conjunto O conjunto O conjunto dos N Pertencente A N K Está Que o XN É zero Esse conjunto Tem o máximo Ou seja O M É o maior índice Para o qual XN XN É zero Tá XN É zero Se o M É o maior índice Para o qual XN É zero Do M Mais um Em diante Do índice M Mais um Em diante Todos os elementos Da sequência São diferentes De zero Ou seja O XN Mais um É diferente de zero XN Mais dois É diferente Todos os elementos Da sequência Com índice Maior do que M Esses elementos São diferentes De zero Então o M É o Vamos dizer aqui É o maior É o máximo É o maior Elemento Desse conjunto Que se conjuta Ao conjunto de inteiros E Esse K1 É o M Mais um Então Está bem definida Essa sequência Por quê? Porque Eu vou Por quê? Porque se o O N É maior Que é igual A 1 O XN Necessariamente É diferente De zero E eu posso Fazer 1 Sobre XN Isso é o inverso Multiplicativo Hã? 20 minutos Minha 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 Obrigado.